O melhor DJ que tu vai conhecer É o DJ Gambia Gazzini Químicas, loucuras, whisky, Red Bull Elva, Vênia, Nosa, me deixou sussurra ver Na nave boladão, back bem boladinho Pra disfarçar os olhos, vermelho, banho, alufa com o rosinho Tô na onda do funk, de Sérgio Ká, Ocleo, Paulo, Pê Brooks, Brooks, Filho de Sádio, Walk, Camp e Off, Lauren Dependendo a mente do móvel louco, me deu um beijinho se fosse aquilo Pra ligar tudo que eu digo, cario pra nós foi de cem gramas meio quilo Foi de cem gramas meio quilo Gosto mais do que lasanha, hoje comprei uma baranga de chavei Bolei na seda mentolada, eu gosto muito, meu Deus, Ave Maria Deu mó problema pra bolar vela de sete dias Gosto mais do que lasanha, hoje comprei uma baranga de chavei Bolei na seda mentolada, eu gosto muito, meu Deus, Ave Maria Deu mó problema pra bolar vela de sete dias Energético é retipo, o risco é absoluto e animais de estimação Ela com a Charmani, Ralph Lauren, Brooks, Brooks, Filho de Sádio, Walk, Camp e Ex-Eva Saia Cidreira, Camomile, Venenosa, Eva Estado bom, de qualidade, Eva fina, eu Fumo na boa só pra fregar as menina Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa só de brincadeira, eu disse Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa só de brincadeira Gosto mais do que lasanha, hoje comprei uma baranga de chavei Bolei na seda mentolada, eu gosto muito, meu Deus, Ave Maria Deu mó problema pra bolar vela de sete dias Isso aqui é reggae funk, ou será que é punk reggae Da Leste Yoshi, ou Yoshi da Leste Tanto faz, nós tamo junto e mensurado Se você gosta, vem com nós, fuma, meu aliado Mais sentado na areia, olhando pro mal, fiqueta, quilinho Reverdi sobre as minhas ideias e queimei o maturbo de Na vibe rodada, no sol, curti na marola, fico à vontade E a planta que bota na terra que sempre me deixa suave Cabeça feita, transporte, fuma, 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 fuma A milagre, a reserva e o perfume é amante Se os olhos ficarem vermelhos, põe no ju, faz passar Ninguém precisa saber que curte legalizar Achichado, mentolado, reba até chegar na porta É o Yoshi e o da Leste, eu gosto mais do que lasanha Gosto mais do que lasanha, onde comprei uma baranga de chavei Bolei na seda mentolada, eu gosto muito, meu Deus, Ave Maria Deu mó problema pra bolar vela de sete dias Um dedo, um dedo, um dedo, um dedo, um dedo, um dedo Chega a BHG, pode vir, venha vir conhecer Tudo do fangue, pão, do pão Pobre, lucro, da penha Da Leste e Oste É, da Leste e Oste Da Leste e Oste Ainda não somente mora no subconsciente Tudo pelo vaciado Tudo pelo baseado